Uma das principais avenidas de Teóflotone vai ficar interditada por um mês devido a uma obra de recuperação de uma galeria no bairro Marajoara. Deixa eu chamar o Fantônio Peço para passar essa informação para a população de Teóflotone, Fantônio! Boa tarde, Nicomédia de novo. Estamos aqui ao vivo na Avenida Júlio Rodrigues, em frente ao fórum. E agradecer ao secretário Tarsilei Mariniello de Brito, que veio aqui para poder explicar para a gente, secretário, como é que vai acontecer essa obra. Boa tarde. Boa tarde, Fantônio. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV que nos assistem nesse momento. Essa aqui é uma das obras que aconteceram com as fortes chuvas que tiveram em Teóflotone. Uma das ocorrências foram essa aqui. A gente fez na primeira etapa com a nossa equipe da Defesa Civil 16 projetos. Nós encaminhamos para a Defesa Civil Nacional e desses 16, 6 projetos dessa primeira etapa já foram aprovados e os recursos já foram empenhados. E o prefeito pediu para a gente começar por essa obra aqui do fórum da Avenida Júlio Rodrigues, por ser uma obra que impacta em toda a cidade. A gente esteve em Brasília, em reunião com o ministro da Integração Regional, e ele fez um compromisso conosco de aportar esses recursos o mais rápido possível, devido à urgência que a gente tem aqui em nossa cidade, dessas ocorrências que tiveram com as fortes chuvas do final de dezembro e início de janeiro. A gente queria também aproveitar esse espaço para avisar os moradores da Zona Sul, as pessoas que passam para ir para outras cidades, que esse aqui é o acesso, para pegar os desvios que a gente tem. Quem vem do centro pode pegar a rua Frey Sarafim e passar pela Vila Progresso, pode estar passando aqui pela Antônio Onofre, de trás da faculdade Unipac, e sair no bairro Alegria e continuar o seu trajeto para os bairros que tem aqui da Zona Sul e para as cidades de Fregaspar e Ouro Verde. O secretário vai rasgar a rua aqui, vai retirar, vai expor a galeria aqui em uma extensão de 200 metros? De 200 a 300 metros, a empresa está abrindo aqui, nós vamos estar trocando os tubulões de ar por manilhas de concreto, que tem mais resistência e vamos aumentar também o diâmetro dela. E a gente, nessa planilha que a gente apresentou para a empresa, que é a empresa que ganhou o certame licitatório, ganhou uma novidade também que a gente colocou, é para trabalhar no período noturno também, para a gente dar mais agilidade nessa obra aqui, para causar menos transtorno para a nossa população. Final de semana também? Final de semana, sábado, domingo, feriado, trabalhar à noite, como eu falei, a empresa concordou, isso está acordado na planilha que foi apresentada, os orçamentos para concluir o processo de licitação e a gente está implementando essa obra aqui, que ela sirva de modelo para as demais obras, que a gente vai começar também, que está dentro do bojo do pacote de projetos da Defesa Civil. Secretário, o pessoal está perguntando aqui quais são as próximas, depois dessa aqui, qual a próxima? Já tem um cronograma? Tem, nós temos a intervenção aqui na Luiz Boala, em frente à Indiana Drive-Thru, que também caiu lá o parapeito, caiu uma parte do Muro de Arrimo, que dá acesso na lateral do Rio Todos os Santos, então essa é a próxima obra. Tem na Coronel Mário Cordeiro também, na entrada da cidade pela BR-418, quem vem ali do sul da Bahia também tem uma cratera lá, que já vai ser iniciada, no mais tardar, semana que vem, a gente está trabalhando forte para iniciar essa semana ainda, devido à urgência dessas ruas. Tem duas pontes na estrada que dão acesso a Pedro Veciano, na zona rural, que a zona rural também foi fortemente arrasada com essas últimas chuvas que tiveram, e tem também a Rua Jota, no bairro Manuel Pimenta. Essas são as obras dessa primeira etapa, e a gente está esperando semana que vem uma outra avaliação da Defesa Civil, liberando mais projetos. A Defesa Civil não para na tentativa de buscar esses recursos para ampliar, porque temos também, tem a Rua Fortaleza, tem outros pontos aqui que também teve erosão grave, tem a Godolfredo Molendorf. Godolfredo Molendorf, no Funcionários, tem a Rua Estados Unidos, na Vila Betel, a Rua Fortaleza, no Indaiá, como você citou. Então são vários pontos críticos na nossa cidade, alguns que agravaram com essas últimas chuvas, outros que já existiam devido às chuvas passadas e que só vêm a aumentar, e a gente fez um planejamento, um mapeamento, a pedido do prefeito Daniel Esculpira, de todos esses pontos críticos aqui da cidade de Telflotone, para a gente poder captar recursos nos que der, para captar, e para a gente ver qual é o montante de recursos que o prefeito vai ter que desembolsar dos cofres da prefeitura, para poder sanar essas ocorrências, essas intervenções que tem aqui na cidade, que a gente precisa dar uma resposta. Agradecer ao secretário Tassi Leia pela oportunidade, e também de vir aqui para poder mostrar o que vai ser feito aqui na Avenida Júlio Rodrigues, em frente ao fórum, e os motoristas também têm que ter um pouquinho de paciência para poder entender como é que é o desvio, quais são os desvios, as formas de se chegar aqui, por exemplo, ao fórum, ao hospital, às clínicas. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Fantoni, obrigado, viu, Fantoni, por sua informação. Agradecer ao secretário aí também pela presteza, né, Fantoni? E estar com a gente, explicando direitinho para a população teoflotonista, e também para os demais usuários dessa via aí, que passam por aí para acessar outras cidades. Então, Fantoni, muito obrigado, que venha o progresso para a Telflotone. Qualquer coisa, chama a gente aqui, meu amigão. Fantoni, peço e Vitor Cui. Tchau, tchau.